E voltamos, é o cerimonial, e nós vamos com eles. Você que se liga na Globo. Toque de cabeça! Então não busca mais. Bola tocada em profundidade. Pô, ali meio que lamentando. Cada um reais do seu jeito, né? A pita, fim. Tudo pronto. Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você. Falta sobre ele. Crack do jogo, que tal participar com a gente? Crack do jogo. Tem o QR Code aí na sua tela, né? A gente vai se habituando com todas essas expressões, né? QR Code. A linguagem do mundo digital. O juiz olhou pro relógio.